Olá, meus amigos! Aqui quem fala é o professor Hugo Oliveira, seu professor de filosofia. E agora iremos dar início à nossa quinta aula chamada Para que serve a filosofia? Eu gostaria de salientar que esta era para ser a nossa aula anterior, mas como houve um ajuste, nós tivemos aula Filosofia e Sociedade na Antiguidade, que seria, na verdade, a quinta aula, pelo que invertemos a ordem. Então, estaremos agora Para que serve a filosofia. Bem, esta será a nossa quinta aula, e depois desta, na sexta aula, voltaremos, então, à filosofia e à sociedade na Idade Medieval. Bem, então vamos à nossa aula. A filosofia é útil para os que querem aprender a si mesmos e entender de onde surgem as ideias e que estão em sua mente. Esta é uma das respostas para a pergunta tema da aula, para que serve a filosofia? Ela serve, na verdade, para infinitas coisas, mas aqui vamos tentar tratar de algumas definições pontuais a fim de dar um esclarecimento um pouco mais pontual. Bem, a filosofia também serve para os que têm interesse em questionar os fundamentos das ciências, da política, da arte, da religião e das demais áreas da nossa sociedade. Serve também para os que têm necessidade de encontrar uma resposta às suas perguntas, tais qual o sentido da vida, qual o sentido do universo e qual o sentido de tudo isso afinal. Ou seja, a filosofia, além de ser uma busca pela verdade, é também uma busca pelo sentido. Afinal de contas, todos nós sentimos que necessitamos de respostas para as nossas perguntas mais profundas. Perfeito. Continuando, ela também nos desafia a despertar nosso espírito crítico, para que possamos ter uma visão clara diante dos fatos da vida e dos extremos da natureza humana, como a vida e a morte. Nesse sentido, a filosofia é como se fosse um amigo, como se fosse um doutor, que ajuda-nos a ter respostas às nossas dúvidas mais profundas. Continuando sobre para que serve a filosofia, os quais as funções da filosofia seriam justamente a de procurar responder ou aclarar os grandes problemas que os homens colocam para si mesmos nos momentos de reflexão. Aqueles momentos que nos paramos para refletir sobre o porquê de nossas vidas, sobre o porquê de nossas existências e assim por diante. Desde a antiguidade, o homem procurou-se em buscar respostas para si mesmo e para o mundo que se volta para ele. Esta é uma característica nossa, uma característica fundamentalmente humana. Perfeito. O vocábulo filosofia possui diversas significações e é usada em diferentes acepções dos idiomas modernos. Entre essas significações, podemos destacar com mais importantes são elas a filosofia como reflexão crítica ou a busca do saber, a filosofia como concepção geral do mundo e da vida, e a filosofia como reflexão sobre a totalidade das coisas ou sobre o ser humano enquanto ser, o que seria a ontologia, a metafísica ou a filosofia primeira. Muito bem. Hoje em dia, o papel da filosofia é o mesmo desde o tempo de Platão. Então, como já afirmamos, é levantar questionamentos e procurar razões, buscar a verdade e se abster do próprio ponto de vista para aceitar a realidade que nos cerca. Então, nesse sentido, filosofia e educação caminham juntas. É impossível falar em educação e não falar em filosofia, ainda que de forma inconsciente o homem vivencia a filosofia em seu dia a dia. Isso é o que estudaremos na última aula deste curso, que trata justamente sobre a filosofia e o dia a dia. Continuando, tendo a filosofia como estudo que orienta o indivíduo, tanto na visão concreta na visão de vida, como em seus valores e significados, é imprescindível quanto se fala em conduta humana geral. Portanto, no educar, que significa orientar, conduzir, que é uma influência deliberada e sistemática de um ser maduro, para um ser imaduro, através da instrução, ensino e disciplina, de todas as potencialidades do seu ser humano, pode-se afirmar que não existe educação sem associação filosófica. Ou seja, o que tudo isso significa? Significa que filosofia é o ato básico de ensinar, é transmitir conhecimento. Filosofia é justamente o repassar do conhecimento. A filosofia estimula o pensamento, o estudo, o relacionamento humano e a liberdade da mente. A filosofia também ajuda a partir do momento em que oferece subsídios suficientes para o desenvolvimento do aluno na atividade intelectual do pensar. É imprescindível para nós é conhecer os filósofos, suas histórias, seus pensamentos, pois são exemplos de homens que chegaram à realização, a uma busca pela verdade. São exemplos de como o aluno pode conseguir compreender o seu redor, de como a reflexão é importante para uma sociedade que anseia a autocrítica e é de símbolo valor para a sua materialidade enquanto indivíduo. Para concluir, a filosofia é fundamental na vida de todo ser humano, visto que proporciona a prática de análise, reflexão e crítica em benefício do encontro do conhecimento do mundo e do homem. O educando, tendo a filosofia como companheira, se torna um indivíduo de bom discernimento, de bom senso, possível a uma autoavaliação e sempre em busca do novo. Por fim, conhecer os filósofos e suas teorias proporcionam autoconhecimento para abrir os olhos e enxergar uma nova realidade, isto é, como dizia Melon-Ponty, a verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. Nesse sentido, percebemos, então, que a filosofia é como se fosse um telescópio onde nos permite enxergar questões e pensamentos muito mais profundos do que se estivéssemos sem ela. Ela é como se fosse uma ferramenta de amplificação do pensamento, uma ferramenta de amplificação do conhecimento permitindo que, assim, tenhamos uma visão mais profunda sobre o mundo, a vida e, finalmente, a nós mesmos. Bom, amigo, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Esta foi a nossa quinta aula. Como eu disse, na próxima aula voltaremos ao tema filosofia e sociedade na era medieval e, assim, daremos continuidade às nossas aulas. Eu agradeço pela sua atenção, espero que continuem estudos por conta própria. nos vemos na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.